Boa rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Corte do Isso Não É Podcast, canal oficial do programa Isso Não É Podcast, então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Ah, mas é isso, só acho que não deu vontade no banheiro. Eu ia fazer isso, cagar e começar a fazer certo. Uma coisa que você falou que foi antes, né, da parte do preconceito e tal, de com o muçulmano e tal, eu voltei na Bélgica e fui mais tranquilo, né, voltei com a minha mãe e foi bem tranquilo. Mas aí, o que que aconteceu? Tinha um cara gritando no rosto, dormindo em rosto, duas horas da manhã. Falando árabe, eu falei, cara, na minha cabeça, vai explodir, ele tá mandando, ele tá mandando explodir. Ah, que barba. Não, mó preconceito, pô, me desculpa aí, eu já falei isso publicamente. Aí, tá, 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 aí dormia. Aí, quatro horas, tá, 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 já era. Aí, no outro dia é a mesma coisa. Aí, quando eu cheguei... Já era. Eu falei, minhas coisas já eram, né, não sei o que. Aí, cheguei, tava rolando um morginho no banheiro com cinco caras. Ih, cara. E era tipo, eram sete horas, meu avô era dez horas, antes de acontecer isso. Você só tinha três horas pra aproveitar. Aí eu cheguei, queria pegar minha malha e ir embora. Aí o cara, você é da onde? Aí eu falei, eu não vou falar, né? Tava um bem que peladão de toalha passando aqui e os outros já no banheiro. Que isso, mano? Tava onde, brasileiro? Vem, brasileiro. Vem, brasileiro. Vem, brasileiro. Eu falei, não, eu vou deixar minhas coisas. Só sei que eu deixei sunga, deixei um monte de coisa com medo deles de me pegar ali. Me se estuprar? Me abusar, pô. Toda hora, vem, vem, brasileiro. Aí dançando assim, vem, vem. Não, 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 que eu não sei o quê. Brasileiro, todo mundo, brasileiro, brasileiro. Ah, ah, vou te falar uma coisa. Aí tirei a camisa e fui. Se a população pediu, eu iria. Eu falava, agora eu vou. Isso foi no mesmo dia que aconteceu o negócio do cara lá do jornal, que falou, vem, entra aí. Ah, no mesmo dia. Caralho, era pra você ser estuprado esse dia? Eu falei, vai ser hoje. Eu falei, pelo menos é por um só, não vão ser por cinco. Não, mas assim, dá um medo. Não, acho que dá. Aí eu falo brincando. A gente fala zoando aqui, mas assim, em outro país, o caralho. De repente, esse cara era tudo peladão. Ele tava tudo de pingola pra fora? Eu não olhei, não. Ah, ele tava de toalha ou tava de pingola? Eu tava peladão. Não, eu fiquei só olhando assim, porque se eu... Mas você sabia se ele tava pelado ou não. Não, acho que tava pelado. Mas se eu só faço assim rapidinho, o cara ia falar, vem, vem. Aí eu falei, não, fica... E outra coisa também, um agravante... O medo é a hora de olhar, meu. Aí eu, nossa. Uma coisa... Ah, eu vou, foda-se. Ah, tô com tempo aqui, tô com tempo sobrando. E um agravante também, que é muito bizarro lá, é o pessoal muito preconceituoso. Os muçulmanos, os árabes. E eu, antes de sair da Irlanda, eu tinha uma mala que minha mãe me deu, muito pequenininha. Eu comprei uma do padrão da Europa, que é um pouco maior, só que só tinha rosa. Puta, que porra. E era um dia antes. Era rosa, rosa choque. Aí meu amigo falou, quer que eu compre jet e pinch? Eu falei, porra, vai chover, vai dar merda. Eu falei, eu vou ficar com isso mesmo. Aí essa era 20 euros e tinha uma preta por 70. Tipo, eu não vou pagar três vezes mais por uma mala. Falei, eu vou comprar essa. Foi tranquilo por onde eu passei, mas na Bélgica, onde eu passava, todo mundo... Hum, olhando assim, que eu não sei o que. Eu falei, cara, aí minha bala já tava lá no rosta. Aí o pessoal falou, aí, esse brasileiro aí, com bala rosa. O pessoal na puta aí, falando, galera, calma que eu sei que tem mais um que vai chegar, caralho.